Famosos que perderam as paciências Durante o programa sábado total Problemas técnicos no som Tiraram o leão do cérebro Você vai ver a bagunça que os caras fizeram lá E o bicho lá deu um pitinho e foi pra cima Do técnico de som Aumenta o som Aumenta o som Vocês me desculpem Temos problemas técnicos aqui Ponto pras meninas Ponto Por favor Vamos Eu queria que você ficasse sozinho aí na mesa Querido, eu quero que você fique sozinho aí na mesa Por favor O que que tá acontecendo em Brasil? O que que tá acontecendo Brasil? E os agradecimentos pela ousadia Pela dedicação A Giovanna Lancelotti O imbecil tirou de lá pra variar De novo Bom-o? Bom, bom, bom